E essa é a campeão da Inicião Lido! E essa é a campeão da Inicião Lido! A minha escola tem a contradição! Bate no peito e diz! Vamos fazer história! Vamos fazer história! A minha escola tem a contradição! Bate no canto, Trés um canto do universo e pergunte! Vou voar Vem rua maria Das futeiras E das cores Vou voar Os dias da cor Vem rua maria 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 Apesar de ser o Deus querido A excelência do que eu sou É isso E quando vai se focar A festa dela vai dançar ao ar Agradecer o que eu vou O carinho do meu salão tem passado E do seu desistado E do céu da graça Foi o que está no dor de cidadão Entregou seu sentimento Para a cor que eu chego E o meu aluno escolheu Seu as malvias Abateando o amor Era sofrido E do céu da graça E do seu desistado E do seu desistado E do seu desistado Onde assim não vai olhar E cantamente tem medo Que se lembra Mas a mesa prometia O seu desistado Atenção O milagreiro vem de chão Se toda madeira, na quadra feira E os assuntos e não vão ver Meu pai, meu pai O milagreiro vem de chão Se toda madeira, na quadra feira E os assuntos e não vão ver 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 Se toda madeira, na quadra feira E os assuntos e não vão ver O milagreiro vem de chão Música 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 Música